E agora, a história da Maria, uma menina transgênero que só conseguiu disputar um torneio de patinação porque os pais apelaram à justiça. Meu nome é Maria, eu tenho 11 anos, eu amo patinar, patinar é meu sonho. Um sonho que por um momento quase terminou. Mas os pais da Maria Joaquina foram à justiça e mudaram essa história. Uma história que começou em 2016. Kleber e Gustavo queriam três filhos e decidiram adotar três irmãos, Maria, Carlos e Thalia. Eles passaram dois anos neste abrigo em Curitiba, Paraná, até conhecerem os novos pais, a nova casa. Maria estava com oito anos quando chegou aqui e chegou outra criança. Chegou de cabelinho curto, roupa de menino, como era menino a gente raspou mais o cabelo, não sabia, né? Quando eles cortaram o cabelo, eu não gostei que eles cortaram. Aí teve um dia que a gente estava aqui na cozinha, fazendo o almoço, chegou ela de tiara, sandália, vestido e com a orelha furada. Maria nasceu num corpo de menino, mas sua identidade de gênero é feminina. Ela é uma menina transgênero. Eu falei pra eles que eu gostava de usar roupa de menina, daí eles deixaram eu usar. Essas daqui todas são suas? Da minha irmã também. É sua e da sua irmã? Isso. Há dois anos, Maria faz acompanhamento no ambulatório de identidade de gênero do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Como toda criança, na infância não se faz nada com essa criança, a não ser um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, orientação para os pais, para a família. Quando dá para entrar na puberdade, é um momento muito especial, que aí o corpo começa a mudar, vai adquirir as características finais da nossa espécie, homem ou mulher, e aí a gente bloqueia essas mudanças corporais. Nesse meio tempo, Maria também conheceu um outro mundo. Um mundo com a cara dela. Os pais da Maria Joaquina têm essa escola de patinação. Há dois anos, ela teve contato com o esporte e logo começou a participar das competições. Esse último foi campeonato brasileiro, subiu no pódio com as meninas, ficou em segundo lugar. Mas a sensação de conquista só durou até o Campeonato Sul-Americano de Patinação Artística. E aí, para minha surpresa, veio a resposta da Confederação Sul-Americana, dizendo que não estariam aceitando a Maria. A Sul-Americana foi taxativa. Não há precedente e nem haverá. Meninos participam com meninos e meninas com meninas. Por que essa decisão? Porque é internacional, não há precedente no mundo. A partir de agora, cabe-se uma discussão a respeito disso? Talvez. 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 A pessoa trans no esporte é um assunto polêmico, principalmente quando envolve atletas que nasceram num corpo masculino. No Brasil, a Tiffany, primeira mulher trans na elite do vôlei nacional, estreou há dois anos. Chegou a ficar entre as melhores jogadoras e na atual temporada não se destacou. Pelas regras do COI, o Comitê Olímpico Internacional, a atleta trans adulta precisa controlar os níveis de testosterona, o principal hormônio masculino que ajuda a aumentar, por exemplo, o impulso e a força muscular. O que acontece na mulher trans é que quando ela está na categoria feminina, ela já está com os hormônios masculinos em níveis normais. Então, eu diria que ela se iguala às outras mulheres dentro das características individuais de cada uma. É uma regra que está em movimento e vai continuar tendo que ser muito estudada. A gente fala de testosterona, se é uma variável, será que outras variáveis pesam? Não se sabe, temos que estudar isso. Fora das Olimpíadas, cada entidade esportiva decide sobre a participação de atletas trans em suas provas. A Maria ainda é uma criança. No caso dela, existe diferença de rendimento entre meninos e meninas? Não, nenhuma. Porque existem estudos mostrando que a capacidade esportiva dos meninos e meninas é idêntica até em torno de 10 anos de idade. Maria sabe que para continuar patinando, vai ter que enfrentar muita coisa. A mudança do nome para Maria Joaquina, ela ainda não conseguiu. Os pais também recorreram à justiça para a filha participar da competição sul-americana. Se quisesse competir para ganhar, ela poderia competir no masculino mesmo, que é onde sobram vagas. E ela quer, na verdade, competir no feminino, que é o que respeita a identidade de gênero dela. Até poucas horas antes da prova, segunda-feira passada, ninguém sabia o que iria acontecer. Mas Maria se preparou e foi com toda a família para Joinville, Santa Catarina. Os pais da Maria Joaquina estão chegando aqui à competição e agora eles vão entregar a documentação que eles têm, eliminar para que ela participe da prova. Ela vai ser comprida. Tem um uniforme obrigatório que a gente não tem. Eles não responderam nada para a gente. Ela está nervosa. Como só conseguiu autorização em cima da hora, a Maria não fez reconhecimento da pista e foi chamada para abrir a competição. Ela vai ter que entrar daqui a pouco, então? Daqui a pouco. A gente sabe o quanto a gente lutou para estar aqui, tá? Eu não estou pensando em pódio, tá? Vem cá. Dois minutos e quarenta segundos de apresentação. Maria caiu algumas vezes e patinou chorando. Ficou em décimo terceiro lugar entre 17 patinadoras. Ela só quer ser amada. Ela só quer existir. Da forma que ela se vê. Quando você está patinando, como é que você se sente? Sim, eu me sinto a Maria. Porque eu sou quem eu sou. Sim, eu sou uma menina e ninguém me tira isso de mim.